O que a gente está expondo aqui é nossa história mesmo. É esse trabalho geracional que veio através de quase 20 anos de estilo Serraza. Trabalho de artistas que hoje em dia estão ativos no grupo. E a gente está representando também outros alunos que hoje em dia são pais, são mães, que não fazem parte do grupo mais, porque entrou, ficou um ano, dois anos, depois saiu trabalhar ou fazer faculdade. E aqui tem trabalhos de diversos artistas que passaram pelo grupo, outros que estão ativos. Hoje em dia ensinamos os filhos dos antigos colegas. Aqui são as bonecas de Gabriela Chaves, em que ela costura feridas e ela faz uma relação entre a valorização da geração de mulheres na vida dela. O Sertão Negro, ele se baseia na filosofia de quilombo, na filosofia de terreiro, e ele se baseia na terra. Ele vê a terra como um elemento que cura e traz o corpo como uma ponte que conecta com a terra. Então, essa ancestralidade está baseada nas filosofias da cultura negra, quilombola, de terreiro, de baile black, de roda de samba. Então, ele se baseia nesses fundamentos para criar esse espaço de uma comunidade negra artística. Essa imagem do aniversário, ela acaba simbolizando toda essa expectativa das crianças dessa época em relação a serem reconhecidas, a serem celebradas. Essa imagem acaba virando um ícone dessa celebração festiva. E é uma imagem que foi feita na comunidade da Serra na década de 80. A história, ela não é feita a partir de uma linha. Se a gente pensa a história como um círculo ou como uma esfera, a gente entende que cada ponto da esfera está equidistante ao centro. Ou seja, todas aquelas figuras que estão ali dentro daquela esfera participam de forma igual daquele contexto. Então, o direito de existir, ele interessa a todos os brasileiros, mas, principalmente, ele é um direito daquela população invisibilizada ao longo de séculos. Então, a luta do projeto Retratista do Morro, a busca desse projeto, é trazer à tona essas imagens para repensar o processo histórico das imagens brasileiras. Quando a gente olha para essa produção chamada de popular brasileira, a gente encontra muito de traços ora particulares e ora coletivos. Nesse espaço, por exemplo, da SP Arte Rotas Brasileiras, a gente traz diferentes crenças brasileiras. Crenças que são particulares, mas que ora... Tem momentos que vão falar sobre determinadas regiões do Brasil. Crenças que estão amarradas, estão presas, e dialogam muito com diferentes territórios. A gente está fazendo a divulgação da nova entidade da igreja, que é a Santa do Paúco. Essa entidade está associada à representação trans e feminina no mercado da arte, também nas instituições religiosas. E como é que esse lugar se dá nas relações de poder. E a gente está fazendo essa entrega e essa revelação a partir dessa obra lenticular. Eu acho que antes de a gente pensar as narrativas sociais sobre uma obra, a gente tem que pensar uma narrativa artística mesmo. E esses atravessamentos, eles vão estar interligados de qualquer maneira, porque o artista ocupa uma posição e uma identidade, obviamente, social de algum aspecto. Então, acho que a principal necessidade é você ter uma expressão criativa e conseguir materializar ela em alguma obra. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Eu acho que a gente tem que pensar em uma expressão criativa. Obrigado.